E hoje a gente vai fazer um bolo, e nós vamos começar com esse bolo aqui, que é o bolo da Fleischmann Chocomousse, e pra gente fazer esse bolo maravilhoso, tem que ser essa marca tá gente, senão não vai ficar do mesmo jeitinho, é um bolo que eu acabei de inventar, um bolo aqui, eu já fiz um outro dia, ficou maravilhoso, e eu batizei ele de bolo vulcão, é um bolo que é uma espécie de bolo prestígio, mas vocês vão ver como é que ele vai se tornar um vulcão, e vai ficar uma explosão de sabor, e aí eu aconselho você então a estar usando o mesmo bolo que eu, que é essa marca aqui, senão não vai ficar do mesmo jeito, e nem o mesmo gosto. Bora fazer o bolo? Então pessoal, eu já fiz o meu bolo, não tem segredo, né, não vou mostrar eu fazendo bolo de caixinha, é ovo, leite e margarina, normal, tá feito, eu vou usar uma forma, não repare que a minha não está areada, tá gente, que é, tem 20 anos, ó, já untei, olha só como que ela é pequenininha, e olha só, ela é daquela que é pequenininha, mas ela vai abrindo, ela não é toda redonda. Pronto, eu já untei, já passei o trigo, a pessoa já derrubou, né, um triguinho na toalha, uma coisinha básica, eu tava pensando, né, por que que ninguém dá de presente forma de bolo, né gente, a minha tem mais de 20 anos essa forma aqui, tá desse jeitinho aqui, a pessoa vai fazer o vídeo com ela mesmo, a bacia roxa, a pá roxa, hoje até a uma unha tá roxa, tá destruída, mas tá roxa. Então, o segredo desse bolo, tá gente, é essa forma aqui, não tem como ser em outra forma, pra ficar bonito tem que ser nessa forma, se for redondo também não vai ficar legal, gente, tem que ser essa de pudim mesmo que ela fica abrindo, né, as pontas ali, ela é redonda, mas ela vai abrindo, ela não é toda reta não. E aí agora nós vamos botar o nosso bolinho de caixinha aqui, botar ele para assar e partir então pra próxima etapa do nosso bolo maravilhoso, esse bolo que é tudo de bom, bolo que eu inventei e botei o nome de bolo vulcão, uma explosão de sabor, meu povo, minha pova. Quem me conhece sabe que eu sou adepta das receitas deliciosas, porém rápidas, práticas e fáceis. Então, por isso que pra adiantar também eu tô fazendo com o bolo de caixinha, mas é por causa do sabor do bolo, tá gente. Esse bolo aqui, ele tem um sabor diferente e super vai casar aí então com o nosso recheio, tá. Caso você quisesse fazer um bolo desse gigante, você poderia estar usando uma forma maior e fazendo dois bolos de caixinha, tá. Ignore as motinhas passando, aquela coisa básica de sempre, do vídeo da pessoa. Prontinho, o bolinho tá tudo de bom. Vamos botar no forno agora. Então pessoal, enquanto o nosso bolo vulcão está no forno, eu vou fazer o recheio, tá, que é uma lata de leite moça, uma colher rasa, tá, uma colher de sopa de manteiga ou margarina e 100 gramas de coco, eu gosto de botar um pouquinho mais, né, botei esse tanto aqui que vocês podem ver aí. E agora eu vou mexer tudo, fogo, vou mexer tudo, vou levar ao fogo até transformar isso aqui numa cobertura grossa, mais mole, tá, quase num ponto de beijinho de coco, mas um pouquinho mais mole pra cobertura do nosso bolo, então. Essa textura aqui, ó, tá nessa textura aqui, mas você pode fazer do seu jeito, tá, gente, mole, duro, funciona do mesmo jeito, pode fazer sua receita de beijinho normal, pode fazer qualquer tipo de beijinho de coco que funcione. Então, gente, esfriou e ele vai engrossando sozinho, olha só, não tá mais aquela textura, ó, já tá engrossando, ó. Olha que lindeza, acabei de desenformar, olha a fumacinha saindo, cadê, 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 tô na escola, gente. A fumacinha saindo. O bolo, olha só, desenformou certinho, tá, gente, e ali, ó, vocês reparem que ele ficou, é, aqui, ó, até sobrou esse pedacinho, hum, ele cobriu aqui, ele foi crescendo e cobriu isso aqui, ó, hum, hum, então, ele ficou com fundinho, ó, tá vendo? Ele não ficou furadão. Então, agora, a gente vai começar o nosso bolo Vulcão. E agora, a gente vai usar esse chocolate aqui, gente, da Nestlé ao Leite, tem que ser esse pra ficar gostoso, pra ficar desse sabor delicioso, desse bolo aí que eu inventei, tá, que eu já fiz uma vez, ficou maravilhoso, vou repetir e dar a receita pra vocês desse bolo que eu inventei, então, tá, tem que ser esse chocolate aqui, se você fizer com outro, eu não sei se vai ficar o mesmo sabor, o mesmo gosto, saboroso, como esse ficou. Então, você tira dois quadradinhos, assim, ó, e leva pra derreter no micro-ondas e já, já eu volto. O chocolate derretido, gente, tô com pressa, tem que ser uma tigelinha, assim, ó, que tem essa bordinha, eu vou jogar, então, aqui, ó, uma pilota de chocolate lá dentro, pra fazer uma camadinha no fundo e vou passar, então, uma camadinha de chocolate aqui. E agora, gente, eu vou pegar, então, o meu recheiozinho, olha só que ficou nessa texinha, mistura, fiz mole, ó, mas ele esfriou, olha como é que ele fica, e agora eu vou enfiar esse recheio dentro do buraquinho e vou encher o buraquinho do bolo. e agora, eu vou despejar ele por cima do chocolate, pro meu vulcão explodir. A larva vai sair... E vai escorrer aí, olha só que show! Nem parece que ele tem um furo no meio... Você pode botar menos caldo, tá? Olha que lindo o meu vulcão! E esse chocolate é tudo de bom, se você quiser substituir, eu sugiro que seja o lacta. E agora, você vai jogar um chocolate aqui em cima também. Pode estar decorando como você quiser, tá? Mas o efeito de larva aí mesmo é caindo assim. Você pode decorar como você quiser. Eu quis fazer assim, como se fosse um vulcão, com as larvas explodindo aí. E pra ele ficar preto com branco também. Porque vocês não sabem como é gostoso a mistura desse chocolate com esse derretido, né? Com esse beijinho aqui que eu fiz. Fica muito bom. E quando você partir, então... Vai ter aquela surpresa que vai ter um recheio durinho lá dentro. E vai ficar tudo de bom. Esse foi o bolo... Esse foi o bolo que eu inventei, o bolo vulcão. Vamos partir. E olha... Que lindeza! Ó o vulcão ali caindo! Ó o recheio ali, o vulcão caindo. Olha só! Ficou assim. Ele fica com o recheio dentro e fora. E eu posso pegar então esse recheio aqui de colher. Olha só! Posso pegar esse recheio de colher. Olha que delícia! E jogar então em cima do meu bolo. Quanto recheio eu quiser. Olha só! Hummm! Deixa eu dar uma mordida aqui nessa gordice. Hummm! Delícia! Esse foi o bolo vulcão. Que eu acabei de inventar. Passando essa receitinha pra vocês. Vale super a pena. É uma delícia! Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou dessa receitinha, dá um gostei pra mim. E corre lá, se inscreve no canal. Até lá! Tchau! 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 Tchau, tchau! Obrigado.